O banner que vai ter de arma, galera, e o novo modo de jogo chamado de Campeonato Mundial. Galera, tô com muita expectativa nisso, vou estar aqui conversando com vocês sobre este vazamento aqui, em minha opinião e o que eu acho desse vazamento aí. Então, galera, fique esperto, já chega sentando o dedo no like, não esquece não, seu like é muito importante pra ajudar o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações. Eu trago vídeo de Bleach todo santo dia com várias novidades aí. Tudo que eu acho de novidade, de informação, de dicas, eu trago pra vocês, com certeza, aqui. Enfim, na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais, depois me adiciona lá. Muito bom, cara, vamos que vamos. Essa atualização que tá muito top, cara. Quando chegar esse campeonato aqui vai ter muita coisa legal, cara, muita coisa legal mesmo. E se você quiser acionar membro oficial do canal, é só clicar aí embaixo, seja membro. Beleza, galera, vamos começar falando aqui, primeiramente, do banner, cara. O que acontece? O personagem que a gente tava aguardando aí, que deve chegar aí no servidor... No meu servidor deveria chegar na segunda-feira, na próxima segunda-feira aí. Ele ainda não tá nem pra testar, galera. O que todo mundo sabe aqui é o Zayela por UR, ó. Não tem... O que acontece? O que isso implica? Ele, se não tiver nenhuma atualização no mês da semana, ele não vai ser o próximo banner. Beleza? Não tem condições. Não tem nem como testar o personagem. E nós não temos nenhum outro personagem, galera. Porém, porém, porém... Hoje saiu uma atualização de 100 megas, galera. A atualização foi 100 megas. Então, esperamos bastante coisa aí. Foram 100 megas de atualização. Se você não atualizou, vai lá na Play Store e atualiza, galera. Atualiza-se, porque é muito top. Tem que atualizar sempre o jogo aí com as novas paradinhas que saem, né? Tem que ficar esperto, galera. Sempre tô caçando as paradinhas aí pra poder atualizar. E saiu a atualização, então baixa lá depois a atualização. Sai do jogo e baixa, galera. Não baixa a atualização aqui jogando junto, não, tá? Só uma dica aí pra não dar problema, beleza? Enfim, o próximo banner que falaram aqui, que tá no vazamento, galera. Seria o banner do nosso queridíssimo Vastolorde, galera. Seria o banner do Vastolorde, da arma dele, né? Com o banner também, um banner com o banner duplo, né? Da arma do Vastolorde com o Grinjover, segunda versão, né? Dele, que é a Ressurrection, galera. Então, esse seria o banner, que seria... Acredito que seja o próximo banner da gente, que é realmente aí a arma do Grinjover e a arma do Ichigo Branco. Talvez, futuramente, a gente tenha também a do Ukioha com a da Haribel, vamos dizer assim, com a Haribel UR. Pode ser que tenhamos um banner de arma assim também. Beleza, mas por enquanto, só confirmado mesmo o do Grinjover e do Vastolorde. Galera, vazamento no Reds é quase como lei, cara. Não tem jeito, gente. Dificilmente eles erram. Nesse próprio vazamento aqui, também tinha falando sobre o evento de Halloween, galera. Também tinha falando assim sobre esse evento de Halloween, mostrando tudo, as moedas, a abóbora, a chefe, que seria o Ukioha V2, que na verdade é o V3. Enfim, tinha tudo aqui também. E além... Galera, esse aqui que é o brabo, cara. Esse aqui que eu tô muito animado, cara. Tô muito animado nisso aqui. Além desse vazamento do Halloween, além do vazamento do próximo banner, que eu acredito que seja o próximo banner, seja não atualizarem nada, se não botarem novos personagens, galera, com certeza vai ser esse banner. Esse foi chamado aqui de, ó, novo... Novo, né? Novo modo de jogo, galera. É... Campeonato Mundial. Galera, novo modo de jogo do Campeonato Mundial, cara. Não é Campeonato Mundial, né? Vamos dizer assim. Mas foi um modo que eles colocaram aí, chamaram de Campeonato Mundial, que é bem interessante, galera. É bem bacana. É muito bacana mesmo. Eu tô super animado pra ver isso aqui, cara. Tô muito animado. Não sei se teria alguma coisa a ver com essa parte aqui, ó. Falando isso, ó. Peguei o V3 aqui, né? A moldura do... Da terceira temporada. Consegui pegar já de graça. Tá aqui. Nas molduras, se você for verificar aqui, ó. Temos essa moldura de Campeão da Guerra Campache. Temos essa moldura aqui, que é Campeão da Arena Avançada, cara. Eu nunca vi ninguém com essas molduras aqui, ó. Já tivemos temporadas e temporadas. Deixa eu ver se, meus amigos, alguém tem esta moldura aqui. Eu nunca vi, cara, ninguém com essas molduras, cara. Nunca, nunca. Deixa eu ver aqui, ó. Vou até olhar aqui, ó. Rapaz, tem as mensagens pra responder agora que eu vi aqui, cara. Tem as mensagens pra responder. Já vou responder vocês, galera. Só terminar o vídeo que eu já vejo aí vocês que falaram comigo aí. Tamo junto. Nunca vi, galera. E na Arena aqui também, ó. Pode ver aqui, ó. No ranking. Olha só. Ninguém tem essas molduras, cara. Ninguém tem. Era pra ser aqui, ó. Top 50. Ninguém tem essas molduras, cara. Então pode ser que nesse novo evento venham essas molduras. Pode ser. Não tô confirmando. Mas pode ser que essas molduras aqui sejam desse evento. Não sei. Pode ser. Mas vamos conversar um pouquinho sobre este evento, galera, que foi aqui, que tá no vazamento. Enquanto isso, eu vou passando pra vocês aqui as minhas warsaws, as minhas personagens. Vamos lá, galera. Olha só. O que é que tá escrito aqui, ó? Os campeonatos mundiais estão encerrados. Não é possível desafiar jogadores cuja classificação é inferior à sua. Ou seja, como é que vai funcionar? Você não vai poder enfrentar personagens aí muito fortes nem personagens muito fracos. Sky, como é que isso vai funcionar? Vamos começar a conversar sobre esse negócio aqui, que é bastante coisa. Tô até com outro celular aqui pra poder ler pra vocês, porque é bastante coisa, galera. Bastante coisa. Mas, resumindo assim, o tudão, o que é exatamente o campeonato mundial? O campeonato mundial vai ser a guerra entre servidores, galera. Então, bora juntar força aí. Você que tem rixa com alguns amiguinhos aí, né? Do seu próprio servidor, rapaz. Pode abraçar o cara das mãos que vai ter batalha de servidores, cara. Então, junta seu servidor aí. Não tem mais esse negócio de esquadrão contra esquadrão. Agora é servidor contra servidor, rapaz. Então, a batalha fica dura, fica cerrada, entendeu? E tem que estar fechado, galera. Tem que upar o personagem mesmo porque vão ser muitos personagens. Não vão ser poucos, vão ser muitos personagens. Mas, vamos lá. Deixa eu mostrar da menilhéu aqui. Enquanto vocês vão olhando aqui, eu vou falando. Vamos lá. Primeira coisa aqui, o campeonato mundial é uma atividade de desafio entre servidores em que os jogadores a cada servidor lutam para se tornar o campeão mundial, galera. Então, é batalha entre servidores, galera. É batalha entre servidores. Vamos lá. Segundo aqui, cada temporada do campeonato mundial dura 14 dias. Então, a gente vai ter duas por mês. Cada temporada do campeonato mundial dura 14 dias. Não sei se vai ter duas por mês, né? Estou supondo que se for contínuo vai ter pelo menos duas por mês. Se não, vai ser uma por mês. Aí, vamos ver como é que vamos fazer isso aí. Ó, no início de cada temporada, galera, no início de cada temporada as classificações iniciais serão geradas de acordo com os níveis de poder dos jogadores. Ou seja, se meu poder é 2 milhões, eu vou estar ali perto da galera que tem 2 milhões de power. Se meu poder aí é menor, eu vou estar perto da galera que tem poder menor. Entendeu? Pra ficar um negócio mais equilibrado pra você aí, sei lá, com 1 milhão de power e não estar enfrentando o cara com 4 milhões de power. Beleza? Mais ou menos isso aí. Isso aí eu gostei pra caramba. achei super interessante. Vamos lá. Olha só que interessante isso aqui, galera. Nas camadas de Master e abaixo vamos ter camadas para ir subindo. Beleza? Vamos subir camadas. Eu acho, se não me engano, assim no One Punch Man Road to Hero que é da mesma empresa, eu acho que tem mais ou menos esse sistema. Você vai subindo camadas. Tem Gold, Platinum. Eu acho que lá é assim, se não me engano, galera. Eu não lembro agora de cabeça. Mas acho que lá era assim. Vamos lá. Nas camadas de Master e abaixo jogadores serão combinados com oponentes do mesmo nível. Beleza? Os jogadores ganham pontos isso aí após a vitória e perdem pontos após a derrota. Então vai ser tipo arena mesmo, galera. Tipo arena aqui. Você vai vir aqui. Eu acredito, galera, que seja alguma coisa perto disso aqui. Tá vendo aqui? Alguinhazão aqui. Que muito tempo que eles estão pra colocar isso aqui talvez seja isso aqui. Não é garantido. mas talvez seja isso aqui ou eles vão liberar um novo modo aqui na arena. Beleza? Nada confirmado por enquanto. Falando nisso, Skyzão tá aqui em quinto lugar e ninguém me chuta, galera. Ninguém me chuta. Me deixa aqui quieto. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos continuar falando aqui. Deve aparecer um novo modo aqui de arena, galera. Beleza? Vamos voltar aqui pra vocês continuarem vendo as Wars Souls que muita gente tá perguntando sobre as Wars Souls aí. Então já tô deixando aqui meio que aparecendo as Wars Souls que eu uso e você vai pegando o ritmo aí. Vamos lá. Beleza, após derrota perdem ponto e entram em níveis de níveis mais elevados aumentando seus pontos totais. Ou seja, você vai enfrentar tantos personagens pra gerar tantos pontos pra poder passar de nível. Não sei qual é o primeiro nível. Sei lá, bronze, prata, ouro, diamante, platina, master e eu acho que tem revenge também. Range, range, regent, regent, uma parada sim. É o próximo nível, que é o mais top. Mas vamos lá. Os jogadores de nível master podem desafiar os últimos 200 jogadores do nível regent. Ou seja, você tá masterzão lá, bonitão, você vai poder enfrentar os últimos 200 jogadores do regente. Senão vai enfrentar os top, beleza? Pra dar uma equilibrada. A vitória resultará em uma troca de classificação e entrará no nível regente. A derrota não resultará alteração na classificação de nenhum dos jogadores. Então você pode chutar os jogadores literalmente do regente. Você pode tomar a classificação deles. Você vai trocar. Foi isso que ele botou aqui. A derrota não altera a resultação da classificação de nenhum dos jogadores. Mas a vitória resulta na troca de classificação. Então você pega a classificação desse pessoal aí. Rapaz, vai ser muito top isso, cara. Quero ver meu time feminino lá. Quero ver se vai ter mais algum time feminino nessa parada também. Vamos que vamos, galera. Vamos lá, olha só. Os jogadores... Vamos lá. Os jogadores de nível regente podem desafiar os 5 jogadores à frente deles, beleza? Então quem tá no regente lá, que é o top do top, vai poder enfrentar os 5 jogadores à frente, beleza? Deles. E a vitória resultará em uma troca de classificação. A derrota não resultará em mudança. Quando você chega em regente, você só vai poder ser chutado, galera, pro personagem que tá em master. Pra galera que tá em master. Pra galera acima, no caso, que tá em regente, é só troca de classificação. Agora, galera, olha que doideira essa aqui, cara. O número de equipes necessárias aos jogadores para a batalha varia de nível para nível. Cada nível vai ter uma parada diferente. Ah, aqui tem a classificação aqui, ó. Ouro e abaixo requerem 3 equipes, galera. 3 equipes. Ouro e abaixo. Beleza. Então, deve ser bronze ou nada bronze, prata e ouro. Uma parada assim. Vamos lá. Vai requerer 3 níveis. Gold para diamante, ou seja, deve ser gold, platina e diamante. Requer 5 equipes. 5 não é personagens, é equipes. Então, fique esperto. Cada equipe consiste em 6 personagens. Galera, cada equipe consiste em 6 personagens. E olha só, mestre e regente requerem 7 equipes. Galera, 7 vezes, você faz o cálculo, são 42 personagens. Agora eu entendo, galera, vamos falar agora sério, porque agora eu entendo o porquê a Oasis não colocou para a gente poder dar rebirth, como o pessoal diz aí, ou dar... Como é que o pessoal fala? Retirar os... Vamos dizer assim, os recursos de um personagem. A gente não tem como retirar. Botou, acabou, está ali. Agora eu entendo, porque se a gente fosse retirando os recursos e botando nos outros, o que ia acontecer, galera? A gente não ia ter personagens upados para poder usar. Então, galera, pode separar aí e já escolhendo 42 personagens. Claro, para o início nem precisa. Para o início você vai precisar de 3 equipes, ou seja, 18 personagens. Galera, é muito personagem para upar. Rapaz, a Oasis vai ter que colocar alguma coisa aí para a gente poder coletar mais recursos, porque essa quantidade de personagens vai ser muito difícil, cara. A gente vai ter 7 times ao total, 7 times diferentes, cara. Vai ser muito top ver isso, cara. Caraca, eu estou muito animado, galera, para ver isso aqui. Muito animado mesmo. Eu não vou conseguir fazer 7 equipes femininas, né? Mas acho que uns 2 times femininos eu consigo formar, cara. Eu acho que uns 2 times femininos, assim, dá para formar uns 2 times femininos bons, um time de 3 almas aí e um time deus, né? Acho que dá para formar. Mas vamos lá. O resto aí vai ter que ser, meu Deus do céu, não sei nem o que eu vou fazer. Em combate entre 2 jogadores, todas as equipes se envolverão na batalha em ordem sequencial. O jogador com mais vitórias da equipe será declarado vencedor. Então vai ter aquelas batalhas todas, galera, em ordem sequencial. Ou seja, o que vai acontecer? A pessoa que ganhar mais batalhas vai ser o vencedor. No caso aí de ouro, são 3, beleza? Então 3 batalhas são sempre número ímpar, galera. É 3, 5 e 7. Por quê? Para ter o diferencial. Para ter aí o, vamos dizer assim, o intermediário, vamos dizer. Ou seja, vai ter o intermediário. Opa, parei de mostrar para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui. Vai ter o intermediário, galera. Beleza? Deixa eu passar aqui para vocês de novo. Show, mostrou já. Mas enfim, vai ter esse intermediário por quê? Porque aí se você vencer 1, ele vencer 1, tem a terceira para desempatar. Mesma coisa de 5, mesma coisa de 7. Cada um vê esses 3, uma para desempatar. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Os personagens, por isso que eu botei o celular aqui, galera, porque é muita coisa. Os personagens de todos os jogadores participantes do torneio serão submetidos a um level balanceado de atributos. Muito importante isso. Que inclui as estatísticas dos personagens. Então, não adianta, galera, achar que você vai estar com personagens super upados, vai sair ganhando todo mundo, passando rodo em todo mundo lá, que você é cacher, não é isso, não é isso que vai funcionar. Vamos lá. Vamos lá. Nível qualidade, nível de habilidade, nível de equipamento, isso aí tudo vai ser nivelado, galera, vai ser submetido a um balanceamento de atributos. Então, você vai ter que realmente ter estratégia. Não adianta botar um personagem super upado achando que vai ganhar. É estratégia, galera. Aí os caizão arrebenta. Tamo junto, galera, tamo junto. Vamos lá. Agora tem a parada que não vai resetar. os atributos dos aspectos restantes da atualização do personagem como War Souls, nível de estrela do equipamento e nível de estrela do personagem permanecerão inalterados. Beleza? Isso aí vai continuar. Muito importante, os dados de atualização dos personagens dos jogadores serão atualizados todos os dias às 5 horas da manhã. Agora que foi colocado aqui, galera, que eu não entendi. Não sei se são já os benefícios que vão ter aí pra gente. Não entendi isso. Mas vamos lá. Vou ler pra vocês. Olha só. Mestre, 6 mil diamantes. Platina de 5 a 6 mil. Pelo que eu entendi. É, foi isso mesmo. Acho que é isso mesmo, galera. Olha só. Vou começar de baixo. Bronze de 1 mil a 2 mil diamantes. Prata, que é o silver, né? Então começa com bronze mesmo, galera. Silver de 2 a 3 mil. Gold de 3 a 4 mil. Isso deve ser o fechamento, galera, de diamante. Platina de 4 a 5 mil. Diamante de 5 a 6 mil. E mestre, acho que deve ser 6 mil pra cima, cara, que eu entendi aqui. Não foi muito bem claro isso aqui, não. E ainda tem o regente que eles nem falaram aqui qual vai ser a recompensa que eu tô animadíssimo, galera. Tô animado demais. Olha só, isso aqui não conta. Leve em consideração essa Warsaw aqui, não? Que eu coloquei nela porque eu tirei ela do time. Só pra colocar mesmo. Pra não ficar sem. a dela aqui a mesma coisa. De resto pra cá não tem muito o que fazer, não. Vou mostrar aqui o basicão também se quiser ver alguma coisa. O time tá assim, mais ou menos, como é que tá o time feminino. Mas vamos lá. Tá acabando aqui já, galera, as paradinhas. Recompensas diárias. Os jogadores podem reivindicar uma recompensa diária após cada uma das três primeiras vitórias em um dia. Ou seja, a cada três vitórias você vai ter sua recompensa diária aí pra você, beleza? Não falaram aqui quantas vezes a gente vai poder enfrentar. Não falaram quantas. Não sei, deve ser cinco, sei lá. Tipo, na arena. Deve ser. Deve ter uma quantidade máxima que a gente vai poder jogar por dia, né? Não é infinito, né, galera? Ou pode ser que a gente coloque infinito. Você vai jogando esse bagulho até onde você conseguir subir. Mas eu acho que não vai ser assim. Beleza? Vamos lá. Recompensas de nível. Alcançando níveis mais altos durante uma temporada, os jogadores podem obter recompensas correspondentes a esse nível. Eu espero aí, galera, que venha uma outra loja. Tomara que venha uma outra loja aí pra gente. Aqui, ó. No Urahara. Tem essa lojinha do Urahara aqui pra gente, né? Tá vendo? Loja. Tomara que apareça outra loja aqui, né? Nesse campeonato mundial. World Championship. Aparece aqui, ó. World Championship. E a gente possa coletar outros recursos, cara. Armas, sei lá, cara. Uma parada assim bacana pra gente aí ficar na moral. Então vai ter pra gente também recuperar aí recursos. Recuperar não. Pegar, né? Recuperar. A gente não perdeu. Como é que a gente vai recuperar? Mas, enfim. Dá. Vamos lá. Última informação que eles colocaram aqui, galera. Recompensas da temporada. No final de uma temporada as recompensas serão calculadas de acordo com a tabela de líderes e classificações finais da temporada enviadas para as caixas de correio do jogador. Então vai chegar as recompensas aqui, galera. Vai chegar aqui, ó. Deve chegar alguma coisa de recompensa pra gente aí no final de cada temporada. Então vai ter 14 dias desse evento e após os 14 dias aí sim vai ter. Então, galera, essa aqui é a informação que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito animado. Agora eu fiquei animado, cara. Tava precisando dessa batalha entre servidores. Tô querendo enfrentar a galera aí dos outros servidores. Enfrentar não, porque enfrentar é uma palavra muito forte. Mas jogar com o resto do pessoal aí, né, de outros servidores vai ser muito bacana. Vai ter o nivelamento. Então vai ser um negócio assim show de bola, cara. Vai ser muito lindo de se ver. Já tô até pensando aqui nos meus personagens que eu vou utilizar. Entendeu? Talvez eu faça um vídeo aí nos personagens, melhores personagens para o World Championship. Mas vamos aguardar aí. Eu já tô com 68. Eu vou usar 42 nos meus 68 personagens. Eu tenho alguns já upadinhos, mas a maioria não tá upado o suficiente pra poder entrar num time e falar assim, ah, dá pra batalhar. Mas acredito que como eu não tenho upado, muita gente também não vai ter personagens upados. E como eu tô em quinto na arena aqui, acredito que quando vier o bagulho todo de servidores eu fique pelo menos ali entre, sei lá, os 100 primeiros. Devo ficar entre pelo menos os 100 primeiros. Eu acho, né? Eu espero que eu fique pelo menos entre os 100 primeiros. Lá, vamos dizer assim, não de poder, mas batalhando ali e conseguindo alguma coisa. Mas vamos ver, galera. Vamos esperar aí. E sobre a arena aqui na Guerra Campache eu vou tentar dar mais um valor aqui. Já voltei a jogar esse troço aqui. Voltei hoje, na verdade, né? Voltei a jogar esse batom monarca aqui. Eu quero ver se eu consigo subir esse troço aqui e partir pro, finalmente, arena do topo. É que eu nunca joguei porque eu tô querendo jogar essa arena do topo aqui. Ah, aqui quem ganhou, rapaz. Tá aqui, ó. Olha quem ganhou aqui, ó. Tá aqui. Já até mudou o negocinho dele aqui, ó. É esse Masek servidor 15. Do servidor 15, galera. Que doideira. Já ganhou aqui, ó. Classificatórias. A fase final terminou. É, já até mudou o negocinho dele aqui, né? Galera, essa aqui também é uma parada entre servidores, né? Arena Avançada. Essa aqui é chamada de Arena Avançada. Também é uma batalha entre servidores que eu tava querendo jogar também. Mas como eu falei, isso aqui você vem baseado aqui na... No caso, na Guerra Quem Paz. Tem que jogar Guerra Quem Paz pra poder ficar, se não me engano, os 10 primeiros conseguem passar aqui para a Arena do Topo, galera. Essa aqui é bem interessante também. A batalha não é essa, galera. Beleza? A Arena não seria essa aqui. Essa aqui é a Arena Avançada. A Arena do Topo, né? A informação que saiu saiu essa semana aqui. Essa semana não. Foi domingo, acho, que saiu esse vazamento. Então, com certeza, não é sobre essa Arena aqui, né? Até porque é totalmente diferente, né, galera? As coisas aqui tem sete equipes e tudo mais. Aqueles que não tem muito a ver com a Arena do Topo. Deve ser uma outra parada tipo Arena. A gente vai subindo. Aí, ó, aqui tem um campeonato. Tá vendo? É diferente. Aqui você enfrenta os personagens, ó. Tá vendo? Aqui você vai enfrentando. Não tem grupo, não tem gold, não tem platina, não tem revenge, não tem essas paradas assim. Aqui tem até o Monarca, né? Mas aqui não tem o outro que seria acima desse. Então, acredito que não seja isso aqui ser uma parada parecida, mas diferente, né? Vem alguma outra coisa aqui pra gente poder subir aí e ganhar esse diamante. Mas show de bola, galera! É mais ou menos assim que saiu pra mim aqui no... Pra mim não, pra todo mundo aí, né? No Reddit. Essa mensagem aqui saiu faz uns dois a três dias que saiu essa mensagem aqui que foi o resumo do vazamento da Soul Box do Ichigo com o Grindel e o vazamento do... no evento de Halloween e o modo de jogo campeonato mundial que vai ser chamado de campeonato mundial como eu falei. Pode ser que seja esse daqui ou pode ser que eles adicionem um novo modo aqui. Não sei. Beleza, galera? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham curtido. Se você gostou, deixa o like aí. Se você tá animado, comenta aí embaixo. Tá animado, não tá? Pra esse novo modo de jogo aí campeonato mundial, galera? Senta o dedo no like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!